Episódio passado, a história foi escrita. O Criciúma do El Bigodon fez uma grande final contra o Grêmio. Primeiro jogo 5x0 na sua casa e o segundo jogo 1x0 pro Grêmio, dando um agregado de 5x1 pro Criciúma. Assim, o Tigre conquistou a Copa do Brasil e que isso, hein? Foi uma campanha espetacular, principalmente do El Bigodon. E rapaziada, não se esqueçam que hoje, 5 horas da tarde, teremos live aqui no canal, jogando FC Mobile. Então anota aí hoje, tá? É hoje, segunda-feira. Essa segunda-feira aqui, vou estar esperando aqui no canal, 5 horas da tarde. Nossa livezinha vai ser bem legal, vamos fazer pack opening e outras coisas. E se você não tiver disponível 5 horas da tarde, que eu sei que tem gente que chega da escola, do trabalho, não tem problema. Porque 6 horas, quando vocês chegarem, a gente vai estar aqui ainda, ou 6h30. Então, fica ligado, chegou ali 6 horas, entra no canal que a gente vai estar na live. E tem muita gente que pergunta, onde acontecem as lives? Aqui no canal, tá? Não é em outro lugar, não. Aqui no nosso canal do YouTube. Então, 5 horas, aguardo vocês. Nossas aventuras de hoje, rapaziada, continuam aqui jogando amistoso da seleção. Lembrando que a gente não é titular ainda da seleção brasileira. A gente tá buscando o nosso espaço, inclusive, pra ser convocado pra Copa do Mundo, tá? A gente tem 79 de classificação geral. A gente tem feito parte do grupo da seleção, na reserva, é verdade. A gente sonha em ser chamado pra Copa do Mundo. Então, a gente tem que estar ali presente. Quando a gente for pro jogo, no segundo tempo, geralmente, a gente tem que tentar entrar bem. E o detalhe, a gente quer o nosso primeiro gol com a camisa da seleção. Vamos lá. O Brasil, então, tá jogando contra a Espanha. A gente entra no segundo tempo, tá? O jogo tá acontecendo no Maracanã. E, olha só, deixa eu ver a posição que a gente tá jogando. Sempre é bom dar uma olhadinha. Tamo jogando de meio campo de ligação. Com o Neymar, Vini Jr., Rodrigo, Richardson. Beleza. E com a camisa 7, né, velho? Estranho jogar com a camisa 7. A gente vai. Não consegue jogar com a bola. Eita, briga boa ali. Já toca bem. Pode vir até aqui de novo. Já solta aqui. Vamos subir. Vamos subir, Brasil. Boa bola, hein. Boa bola. Vem o lançamento. Vini Jr. deixou a bola passar. E agora me quebra, que eu tava lá na frente. Tem que voltar, que eu tô jogando aqui atrás. Bola aqui. Ó, ó, o Vini Jr. Boa jogada. Chegou ali cortando o Ferran Torres. Boa jogada. Vai, semana. Cruzamento. Passa pra todo mundo. Ó, o Alexandre dando o bote errado, mano. Que que é isso? Boa bola. Ferran Torres vai chegar. Não vai chegar. Chegou. Vamos tentar fechar. Boa. A bola ficou com a gente. Boa, boa bola. Vai soltando a bola. Trabalhando. Ó, o pombo lá na frente. Tô aqui errado. Viajei. Aí deu o Brasil ainda. Agora saiu troca de passe boa. Lucas. Tabelou bem. Vai o Emerson. Faz o cruzamento. Quem chega? Ninguém. Vai Martinelli. Vai perder. Ganhou. Perdeu, na real. E é falta para o Brasil. Último lance do jogo. Com direito a empurrões. Tem o cruzamento. Lá atrás. Vai que é nosso ainda. O juiz apita. Zero a zero, né? A gente jogando fora de posição. Até que a gente fez uma boa partida, mas... Estava um jogo meio feio, né? Um jogo meio feio aí para os dois lados. As equipes estavam sem inspiração, parece. Agora o Brasil enfrenta a Bélgica. O jogo vai acontecer no Brasil também. Olha só. Continuamos no banco. A seleção brasileira foi modificada. Na Bélgica tem o famoso Doku, né? Que tem 88 de classificação geral. De Bruyne, cara. A gente vai enfrentar o De Bruyne. Que da hora. E vamos lá. Entramos no segundo tempo. Está zero a zero também contra a Bélgica aqui. Entramos de novo de meio campo. De ligação. Dessa vez no lugar do Bruno Guimarães, cara. Dorival não escala a gente no lugar certo. Não tem jeito, cara. Tudo bem, né? Jogando. Isso que importa. Olha o De Bruyne aqui, ó. Roubamos a bola do De Bruyne. Fala dele. Pô, será que a gente vai meter uma arrancada aqui? Ah, não deu. Vem o Brasil. A gente vai tocando a bola. Procurando nosso espacinho aqui, pô. Boa jogada. Ah, e era no meio. A gente roubou a bola do De Bruyne de novo, não. O De Bruyne ficou com ela. Olha que bola do De Bruyne lá para o atacante. Boa. Vai embora, vai embora. Tem que alguém marcar. Tem que alguém marcar. Boa. Saiu chutando mal, né? Entra nem Marzinho, saiu o Vini Júnior. E o Brasil tentando escapar aqui de trás. Quem vai dar o bote? Foi bem. Foi bem demais. Que roubado. Foi o cruzamento. Tira daí. Boa bola. Vamos virar esse jogo. Não, foi lá na frente mesmo. Deu certo. É o Martinelli. Estamos tentando pegar o contra-ataque. Já toca de novo. Rolou a tabelinha. Vem o Brasil. Passe errado, mano. Boa bola. Isso. Não, solta essa bola. Caramba. Chega ali no ataque e o Brasil erra o passe. É impressionante. Cara, o Brasil vai e demora pra construir. Quando consegue, chega na hora ali de criar alguma coisa e toca errado. Péssima partida do Brasil de novo, né? Difícil ter um jogo bom do Brasil por enquanto. Tocou mal. Acaba a partida. Que pena, mano. Que pena, né? A gente, por enquanto, tá sofrendo a seleção porque a gente não joga direito. A gente joga fora de posição. E o Brasil tem passado aqui por uns amistosos com atuações bem questionáveis. Bom, galera, já voltamos para a nossa terra, Criciúma. E olha só, hein? Comece o Brasileirão agora. Primeira rodada contra o Fortaleza na nossa casa. Seguimos com a setinha pra cima e como é bom voltar pra casa, né? Como é bom jogar no Criciúma depois desses jogos pela seleção brasileira. Seleção sem entrosamento. A gente jogando fora de posição. Mas agora estamos em casa e vamos com tudo pra cima do Fortaleza tentar fazer um grande jogo. E olha só que solzinho maneiro aqui no estádio do Criciúma, Dortmund. Eita, já derbei na contramão aqui. Consegui salvar na sorte. Quase que eu faço uma besteira gigante já no início do jogo. Vai lá o Eder. Vem o cruzamento. Olha o Kaiser. Quase que ele faz. Que isso? Que paulada. Quase um golaço. Olha o cruzamento. A gente toca de lado. Pode vir um contra-ataque. Pode ser mortal. Tocou pro Lucas ganhando a velocidade. O cara tá puxando a gente. A gente consegue escapar. Ah, vai ele. Vai bater no cantinho. Nossa! Não fez a curva. O goleiro saiu bem. Quase, quase. A gente perde uma oportunidade de ouro que a gente não costuma perder. A verdade é que o zagueiro do Fortaleza atrapalhou demais. E depois, mano, o goleiro fechou bem rápido. Eu não consegui meter a curva certa. Vem o Criciúma de novo. Toca de lado. Olha lá na frente. Devolve. Toca no Lucas. Escapou, não. De novo bem as águas. Pensei que o cara ia cair no meu fake shot. Não caiu. Olha o chute pra fora. Marcação no Fortaleza. A gente consegue girar. Vamos ter que virar esse jogo aí. Boa bola. Já tá menos congestionado. Vai tocando. Toca lá na frente. Devolve, devolve. Isso. Ah, ele tava impedido. O Bola C tava impedido, mano. Ficou a bola. Fica pelo meio. Já toca no Bola C. Demorou pra fazer alguma coisa. Ó, Lucas. Vamos soltar aqui. Boa. Abriu o Kaiser. Vou tentar puxar pra mim da área. Será que ele manda? Ele cortou. Ih, que rapaz do céu. Vai, vai, vai. Vamos. Tocou bem. Header. Cruzou. Bola C. É, salva o goleiro. Chegada boa do Criciúma. Cabeçada perigosa. Tocou ali. Tem até espaço pra cruzar. Bola pro Lucas. Vamos lá. Traz lá pro Éder. Na verdade, foi aqui o lateral. Cara, a marcação do Fortaleza tá chata, mano. Os caras tão atrás. O jogo todo fechadinho. E o Criciúma não consegue quebrar essa marcação. E ainda vai pegar o contra-ataque agora, ó. Ai, ai, ai. Galhardo e o goleiro pra fora, mano. Final de jogo. Empatezinho sem graça. Fortaleza foi muito bem no jogo. E olha só. Vai chegando. Tem a chance, tá? Tem a chance. Tira. Cara, meu medo de tomar esse gol agora no final. Tá com o cara, hein? Na bola. Primeira vez que o Juiz não marca falta. A gente faz o desarme. O Juiz apita. Um empate ruim. Zero a zero. Criciúma. E o Fortaleza foi bom pro Fortaleza, que fez uma boa partida. Foi melhor que o Criciúma no jogo, na minha opinião. A estratégia deles era se defender. Eles fizeram isso muito bem. Empatezinho que deixa a gente na 11ª posição. Tudo bem. Só o início do Brasileirão. Mas a gente tem que ficar de olho. A gente tem que jogar com o espírito da Copa do Brasil. Principalmente agora, nesse jogo da Libertadores. A nossa situação no Libertadores é bem complicada. A gente só tem dois pontos. A gente precisa vencer agora o Libertar pra chegar a cinco pontos. Torcer pra uma derrota do Deportivo Tátira também. Seria, tipo assim, muito bom se isso acontecesse. Deixa eu ver o que o Tenkat já aprontou. O Lucas ali com o setinha pra cima. Vem o Kaiser. Eduardo. Vem o Candelo na direita. E o Criciúma tá pronto. É o jogo da vida na Libertadores. É isso. Vamos lá. Começou a partida, hein? Partida importante demais pra gente. Calma lá, amigo. E foi derrubado. O pessoal tá aqui. Vai lá no meio. Vem o Criciúma tentando. Pode rolar a tabela. A gente traz. Bate firme. Golaço. Gol. É isso. A gente precisa do espírito da Copa do Brasil. O Criciúma jogando bem. O time começa bem demais. A tabelinha de Lucas e Candelo funcionou. A gente abre o espaço e soca uma pancada, né, filho? Tá bem ali com eles mesmo, hein? Que isso. Ó o Kaiser. Joga no meio. Abriu lá no Candelinho. Vai, seu Candelo. Soltou no Lucas na velocidade. A gente já invade a área. Tenta o cruzamento contra o lado. O Kaiser já tinha chutado. Vocês viram, né? Preparou o chute. É isso, Criciúma. Joga. Não! Tá maluco esse passo aí? Escapamos. Toca no Candelo. O Criciúma tá ligeiro. A gente consegue escapar. Tenta o cruzamento lá do outro lado. Ai, filhão. Passou por ele. Foi forte. Calma. Não! Tem uns bagres. E olha, você tem que ter muita paciência. Lançamento pro Lucas. Já tocou pro 17. Cuidado, filho. Não vai fazer besteira de novo. A gente traz pro meio. Acho o Kaiser. O Kaiser vira bate. Martins Silva bateu fraco, mano. Ô. Ô. Saiu mal, mas o domínio do Lucas foi ruim. Caramba. Ô, louco. Tá valendo tudo isso aí? Tá valendo tudo isso aí? Pra fora. O que que foi isso, mano? Não pode perder gol assim, cara. Mas a bola foi brigada ali sobrando. Foi estranho pra caramba. O juiz deu falta, hein? O juiz tá com o olhão arregalado. Camisa 10 deles foi pra cima, ó. Nosso zagueiro foi seco. E olha que chance de ouro pra eles. É o Franco na bola. Vem a batida. Oxe. Esse era o meu medo. Todos os caras. É um pênalti. Toma. Golaço. O goleiro nem se mexeu. Falta dali é pênalti no pass. Por cima tem que fazer mais um. A gente não pode empatar esse jogo, não. Precisa da vitória. Cruzamento. Mal. Vamos à bola. Foi na bola ali o Camisa 10, acho, hein? Isso. Boa, boa, boa. Vamos pra cima. Isso. Lucas, Éder. Ah, foi forte pro Éder. Ele consegue. Não faz isso, mano. Não domina driblando. Domina normal a bola, pô. A gente precisa da vitória. Olha o tempo. Tá acabando. Recuperação. Não. Meu pai amado. Jogou bola lá à frente. Péssimo do segundo tempo do Criciúma. Olha isso. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Cara, um a um. A nossa situação na Libertadores. Olha, eu acho que já era. Vamos ver. Deportivo Tátira venceu ainda pra variar. A gente tá com três pontos. Só tem mais dois jogos. É. O segundo tempo do Criciúma nesse jogo foi muito fraco. O primeiro tempo foi bom. Cara, que campanha fraca na Libertadores. Que triste. Que triste. A gente chega a 80 de classificação geral. Mas muito triste aí na Libertadores. O time não tá rendendo, cara. Não foi. Faltam dois jogos ainda pra acabar a fase de grupos. Vamos ver o que a gente consegue. Mas, sinceramente, muito complicado. E bom, rapaziada. No próximo vídeo a gente continua a nossa história. Não se esqueçam da livezinha. Hoje tá às 5 horas da tarde. Não se esquece. Obrigado.